Salve, salve, devoto! Eu estou falando com você diretamente dos estúdios do Canal Vinegro, no oferecimento de Loca. Agora, alugue já a sua moto zero quilômetro, sem burocracia, sem análise de crédito, com IPVA e seguro pago. É só você entrar em contato no 0800-00-1372. 0800-000-1372. E ó, no Plano Fidelidade, a moto fica pra você. O link está na descrição. Então não jogue fora essa oportunidade. Vem comigo e vem de Loca. Agora, Instituto Céspedes. Afinal de contas, Calvice tem solução e a solução é no Instituto Céspedes. É só você entrar em contato no DDD31-999-054650 e agendar a sua consulta. Avisa que veio do Canal Vinegro que você vai ter 13% tanto na consulta quanto no plano, caso você faça opção pelo tratamento. Gente, é muito legal porque aqui, ó, essa parte toda que não crescia cabelo em mim há sete anos está crescendo cabelo. Claro que é devagar, não é um implante de peruca, é um implante de cabelo, né? Então essa parte não existia nada e agora tem aqui, sempre teve, né? Continua crescendo. É maravilhoso. O link está na descrição. Não perde tempo. Vem comigo e vem de Instituto Céspedes Esportes. Dá sorte. E hoje tem Galo versus Palmeiras. Palmeiras versus Galo. Último jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro que nós vamos falar no final do vídeo. E olha pra você ver, hein, meu amigo. Tá pagando 2,80 pro Galo e 2,69 pro Palmeiras. Mesmo Galo repleto de desfalques, está sendo levado que o Galo tem condições total de vencer o Palmeiras. Eu também acho que tem. E eu fosse fazer minha fezinha, vou fazer seisão e vou levar. Quanto? Deixa eu ver aqui a conta. Quanto que dá? 2,80? Dá 180, né? Isso mesmo, não. Dá 280. É isso mesmo, com um cenzinho aqui, opa, cenzinho. Isso mesmo, 280 de lucro. O link está na descrição do vídeo. Bom, vamos falar de Galo e vamos para o primeiro assunto, que é o jogo de hoje, né? Senhoras e senhores, hoje nós temos um jogo muito, muito importante, né? O Atlético já tem mais de 25 mil torcedores confirmados. Eu acho que nós devemos chegar no máximo a 30 mil. É um jogo que pode definir muito do Atlético, gente. Por que que eu falo isso? Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Esse jogo, o Galo tem esse jogo contra o Palmeiras. E se vencer esse jogo, nós vamos dar uma boa subida na tabela. Esse é o primeiro ponto. Só que depois, cara, nós temos jogos assim, que não são molezinhas, não. Mas são jogos que, teoricamente, volto a repetir, na teoria, são jogos mais tranquilos e que vão ter reforços. Então, por exemplo, esse jogo, se a gente vence com essa 11 desfalques, que é o que nós temos, 11 desfalques contra o Vitória, nós já temos volta de pelo menos uns seis jogadores dos 11, né? Nós vamos ficar de fora mesmo. Quem que fica de fora mesmo que não volta? Otávio, Rubens, não dá seis não, dá menos. Mas, ó, Otávio continua de fora, Rubens continua de fora, Zarate continua de fora, Arana, Vargas e Alan Franco. Nós vamos ficar com seis, né? E os outros cinco retornam. Então, assim, gente, é coisa boa. E nós vamos pegar o Vitória fora, quinta-feira, 18h30, o jogo. A gente começa aqui a transmissão, 16h30. E contra o Fortaleza, é importante dizer, nós vamos ter um jogo contra eles na Arena MRV. Então, assim, se a gente vince o Palmeiras, mesmo abarrotado de desfalque, mesmo com o time, aspas, Frankenstein, todo remendado no meio campo, que é isso. Na zaga até que não. Você tem zagueiro, você tem zagueiro e tal, não são os titulares, mas tem. Mas no meio campo, você tá Frankenstein pra caramba, que você colocou o da direita na esquerda, colocou o reserva, dois rolantes improvisados, enfim. E aí a gente vence, cara, é espetacular. E aí, contra o Internacional, possivelmente, nós já vamos ter volta de outros jogadores, como, por exemplo, o Zarate. Então, assim, gente, vencer o Palmeiras hoje, colocaria o Atlético num patamar absoluto. E detalhe, tá? E detalhe, detalhe, detalhe. Vencer o Palmeiras também, dá confiança a essa equipe, a Alisson, a Rômulo, a Igor Gomes, a Bruno Fux, que tá jogando em alto nível, ou o próprio Rabelo, vai dar confiança pra essa turma. E aí, meu amigo, fica mais fácil de encarar. E o próprio Milito, e a própria diretoria, e o próprio atleta vão entendendo. Opa, nós estamos num patamar legal, nós estamos numa crescente. E essa crescente, nós temos que aproveitar. E tudo pode ser desse começo, contra o Bragantino, esse 2x1, fenomenal. Que nós não perdemos, não, gente. Nós estamos só ganhando. Perdemos só pro Penharol, que foi no dia 14 do 5, há mais de um mês atrás. Então, sim, eu acredito no Galo contra o Palmeiras. Sim, espero que a Arena MRV hoje pulse. E sim, estarei lá, né? O jogo é 20h30, 18h30, começa a missão, chego lá por volta às 16h30, 17h, totalmente engajado pro Atlético vencer. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu vou até o fim, torço até o fim, tô com o Galo até o fim. Bom, vamos passar pro próximo tempo, só deixa eu pôr esse tablet aqui, rapaz, dos meus meninos pra carregar, que eu esqueci. Senão eles vão brigar comigo, daqui a pouco estão aqui brigando. Bom, vamos partir pro próximo tema e vamos falar do Sub-20 do Galo, né? Que vem goleando aí no Campeonato Mineiro, tá? Então vamos mostrar pra vocês aqui o Galo Sub-20. Olha que legal. Os últimos resultados do Galo Sub-20, tá? Deixa eu abrir aqui todos pra vocês poderem ver, né? Nós vencemos o Santos, depois metemos um 6x0 no Betim, depois um 3x0 no Minas Boca, depois um 6x1 em contagem. Agora a gente joga na quarta-feira, 15h, contra o Atlético Paranaense. Antes disso, metemos um 8x0 no Ipatinga, um 3x1 no Atlético Goianiense, um 5x0 no 15h Uber, e aí perdemos por 3x2, por uma das melhores bases do Brasil, que é a do Flamengo, né? Perdemos pro Atlético também no Sub-20, na primeira fase do Campeonato Mineiro, né? Mas a gente tava vindo num 2x2 com o Fluminense, e antes disso perdemos pro Grêmio de 3x0, vencemos o América por 4x3. Então assim, gente, não tamo mal não. Começamos a engrenar. Agora a questão da base, senhoras e senhores, eu vou deixar muito claro. O Atlético, ele tem um problema sério de base, porque ele foi numa caminhada com essa turma da base, com esses jogadores, que tão vindo lá de trás. Essa turma ainda não é o melhor modelo. Você tem vários bons jogadores, 3, 4, antes você tinha zero. Então, por exemplo, olha pra você ver como é que essa safra que tá saindo aí, que saiu aí, ela não é ruim. Ela colocou Cadu no time profissional, Isaac no time profissional, Romulo no time profissional, o Paulo Vítor no time profissional e o... Tô esquecendo de um. E o Alisson no time profissional. Cinco. Cinco jogadores que estão na equipe profissional entre os 33 jogadores que o Atlético tem hoje. Sendo que... Ah, Matheus Mendes, não vou considerar. O Gabriel Delfim, sim. Matheus Mendes já há mais tempo, né? Mas o Romulo, era até ano passado do Sub-20, subiu com o Filipão, tá bem. Alisson, era até ano passado do Sub-20, tá bem. Cadu, era até ano passado do Sub-20, tá bem. O Paulo, o Paulo era ano passado, no início do ano do Sub-20, tá bem. Então, você já vê quatro jogadores aí. O Isaac eu não coloco, porque o Isaac tá mais tempo treinando como profissional. Então, assim, cara, o Sub-20 do Atlético também tá indo num caminho bem interessante. Agora, nós vamos ver uma safra boa mesmo que dizem que é do 15, que é do 15, tá batendo vários torneios internacionais e tem menino bom. Mas é o que eu falo pra vocês. O plano do Atlético de pegar lá desde o Sub-11, que é o que o Palmeiras faz desde 2014, o próprio Damiano que iniciou isso lá, nós vamos ter esse resultado. Demora um pouco, mas nós vamos chegar lá. Bom, vamos falar de Scarpa e do caso William Bigode. O Scarpa falou sobre isso um pouquinho e veja o que o Scarpa disse aí. Vamos ouvir. É novela desagradável de viver, né? Mas é isso, a gente segue lutando pela justiça e eu tô feliz que o caso tá caminhando bem, estamos com decisões muito favoráveis e também não esperava menos do que isso. E a gente tá tentando de todas as formas recuperar um dinheiro que nada mais que justo, né? De recuperar. E é isso, eu vou atrás de todas as formas possíveis do jeito que der e eu tenho muita certeza de que a justiça será feita e os responsáveis vão pagar por isso. E teve novidade porque o William Bigode tá tentando propor um acordo aí com o Scarpa e com algumas outras pessoas. Não sei se vai dar certo, eu não sei se vai funcionar, eu não posso dizer isso, mas que há uma caminhada pra tal? Há. Há uma caminhada, há um caminho pra isso e é muito ruim. Graças a Deus, o Scarpa, ele não se abate com isso, né? Porque, gente, eu acho que o motivo do Scarpa não ter dado certo no futebol inglês, porque o Scarpa, vamos falar a verdade, ele não é nenhum craque, não. Mas o Scarpa, ele é um cara inteligente, taticamente, ele é esforçado, ele não é preguiçoso, tá certo? E tem qualidade. Então, assim, você tem o cara esforçado, você tem o cara que taticamente se comporta bem e você tem a qualidade íntrisca do jogador de futebol, fica meio sem explicação porque que ele não deu certo, mas eu acho que foi logo depois da saída, muito problema, muita dívida, muita confusão, a cabeça do cara não deu bom. E aqui no Atlético ele tá conseguindo recuperar essa energia boa, ele tá conseguindo viver esse momento bom. Então, tomara adeus que o Scarpa continue nesse caminho. Pra mim, hoje, o Scarpa é junto ele, o Matheus do Cruzeiro, entre mais uns dois aí, a Rascaeta, mas o Rascaeta não tá jogando tanta bola assim, o Delacruz tá melhor do que ele. O Delacruz, eu acho que esses três são os principais meios do futebol brasileiro hoje. Hoje, os que estão jogando bola, os que entregam, os que realmente estão fazendo a diferença no dia a dia do jogo. Eu acho que são esses três, eu não vejo nenhum outro jogando tanta bola assim como esses três. E a gente poderia colocar mais um ou outro aí, que talvez você, torcedor, com o seu olhar, olha e fala assim, esse cara aqui é bom, esse cara aqui eu tô gostando. Mas o Scarpa, assim, 100% de certeza que ele tá incluso, porque o nível de bola, e detalhe, né, com a chegada do Milito, porque parou de jogar errado com o Filipão, foi colocado na posição certa com o Milito e o cara tá destruindo, porque o Filipão, ele é quase um zagueiro, né, um volante, né, pro Filipão e suas loucuras. Bom, vamos partir pro próximo tema e vamos falar agora do Zaratio, né, porque o Zaratio, ele pode estar voltando, pode não estar voltando. O que que tá acontecendo ali na situação do Zaratio? O que que tá rolando ali? Só tô pegando um negócio aqui que eu vi aqui que eu esqueci de uma parada aqui, gente. Aê! O que que tá acontecendo? Só que antes de eu falar do Zaratio, eu vou falar com você, sabe de quem? Da Golcase. Capinha personalizada pro seu celular, você só encontra na Golcase. O link está na descrição. E, gente, utiliza o meu cupom GOLVNEGRO que você vai ter frete grátis, desconto na compra e comprando duas capinhas você leva mais uso. Olha esse copo térmico novo que chegou, gente. Preto e branco do galo. Olha esse aqui na cor preta, que maravilhoso. Fica vermelhinho aqui. Olha essa garrafa, gente. Olha esse copo aqui da camisa número 2. Gente, são copos, garrafas térmicas, tudo da mais alta qualidade. Olha essa daqui, gente. Isso aqui é um tapa na cara da sociedade. Tá R$169, o link tá na descrição do vídeo. Então não joga fora essa oportunidade e adquira já produtos da Golcase. Papum. Crédito na hora, irmão. Só tem um lugar na Papum. O link tá na descrição. E lá na Papum você vai se dar bem. Sabe por quê? Porque eu parcelo pra você de 12 a 18 vezes. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto sobre a Papum que é importante você entender. Lá, o crédito é muito mais barato que banca e financeira. Então não perde tempo se você tá precisando de crédito e imediatamente vem pra Papum. E futebol interativo. Afinal de contas, você que sonha em trabalhar com futebol só tem um lugar que você faz o curso e faz estágio no clube de futebol que é futebol interativo. E gente, temos todo tipo de curso pra você conforme vocês podem ver na tela. De fotografia, análise de desempenho, comunicação, jornalismo, finanças, treinador na prática, direito, tráfico e coletivo, desempenho, coordenação científica, dados, ou doutor... Gente, são mais de 35 cursos. Esse aqui de preparatório de agência FIFA e esse daqui que eu sempre falo pra vocês que é de gestão de clube empresa, esses são que mais me agradam. Vem comigo de futebol interativo, utiliza meu link pra você ter desconto. Bom, vamos falar de Zaratio, né, gente? O Cris Galo, ele fez uma postagem bem interessante que foi essa daqui, ó. E ele escreveu assim, ué, será que teremos uma boa notícia para amanhã? E ele mostrou aqui o Zaratio de chuteira, né? No campo lá com jogador de suado batendo uma foto, mas, né, eu olhei pra isso aqui e reparei o seguinte que ele não reparou, é os gringos, né? E os gringos sempre batem uma foto junto. Tem o Lemos, tem o Palácio, tem o Sarávia, tem o Batalha e tem o Zaratio. São os gringos do Galo. Inclusive, senhoras e senhores, o que corrobora a minha teoria é isso aqui, ó. tirar o som, olha lá, o Zaratio e o Mariano dando corridas no campo, né? Aí o Otávio, só a turma da recuperação, olha aí, ó, Mariano, Zaratio dando corrida em volta do campo, aí muito dedicado, o Mariano, mas, né, e aquele treino assim, pra tentar voltar. Você vê que o Zaratio ali, a torção que o Zaratio teve, ela não é tão grave assim, porque olha a corrida que o Zaratio tá dando e principalmente esse lance aqui do Zaratio, ó, isso aqui é muito importante, ó, ó a velocidade que o Zaratio põe. Então, assim, na minha opinião, o Zaratio não deve ir para esse próximo jogo, mas ele não está longe de voltar, né? Parece que a lesão foi bem menor, é uma torção forte mesmo, de muita dor naqueles momentos, mas com uma semaninha já deu aquele desinchada boa, já tá treinando de chuteira, mas aí tá, o Atlético até separou esse vídeo. Então, na verdade, quando a gente olha isso e analisa dessa maneira, enxergamos que, pelo menos a minha opinião, que o Zaratio ainda não está apto, ele não está pronto para o jogo, né? Então, acho que o Zaratio não vem para a partida ainda não. Bom, Rica Perrone soltou o verbo. Uma coisa que intrigou os atleticanos nas últimas semanas, vocês vão lembrar bem, foi Menin e o Pedrinho BH tentando fazer uma amizade, diminuir a briga, diminuir o problema. E o Rica Perrone, cara de alto nível, soltou essa daqui e eu particularmente gostei, então vou pôr o vídeo para vocês acompanharem aqui comigo, saca só. Essa semana saiu uma foto do Pedrinho, do Cruzeiro, com o Menin do Galo, os dois donos dos seus clubes, são donos das SAFs dos seus clubes, tirando uma foto, apertando a mão do outro e tal, não sei o que, e evidentemente aquilo gera uma reação de imbecilização ou disposição da imbecilidade do torcedor dos dois times, fala que isso, porra, agora sei seu amiguinho, tal, não tem nada a ver, rivalidade, porra, irmão, na mesma semana em que o Flávio Augusto, ex-dono do Orlando City, dá uma entrevista dizendo o seguinte, gente, quem paga o salário, a maior parte do salário do Messi, é a Liga, a Liga, significa que os outros clubes pagam a maior parte do salário do Messi para ele jogar na MLS, você vai falar, mas isso é um absurdo, não, não é, isso é um absurdo na cabeça do brasileiro, que não sabe ganhar dinheiro, que não sabe como lidar com isso, etc, é por isso que a gente é um país de fracassados na maior parte das coisas que a gente faz, como por exemplo, nosso futebol, o que deveria ser facilmente ali o segundo do mundo, talvez não em cifras, mas em capacidade na grandeza do campeonato e não consegue ser, entendendo isso, você tem que fazer o que? A melhor Liga possível, para que as pessoas tenham interesse e esse dinheiro vai aumentando, 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 até que todo mundo comece a ganhar muito mais dinheiro, no Brasil é quase que ensinar um socialista como é que funciona o dinheiro, ele não vai entender, porque é só uma ideia razoavelmente na cabeça das pessoas, não, todo mundo tem que ganhar igual e tal, não existe isso, irmão, não existe isso, o que nós temos que entender é melhor para o Flamengo um Vasco fudido? Não, claro que não, mas na cabeça do dirigente do Flamengo é, na cabeça de um dirigente amador, que é o caso hoje, todos eles vão dizer, pô, que do caralho, meu rival está fudido, eu estou ganhando, por quê? Porque eu estou ficando bem na fita com a torcida, estou saindo na rua, ganhando tapinha nas costas, está maneiro e tal, para o futebol é bom? Não, para o meu caixa é bom? Não é, mas eles ainda não sabem disso, isso é uma coisa que o mundo vai ensinar para eles aos poucos, ou não vai ensinar ou a entrada da safra, eles não são idiotas, então eles estão ali, os dois já entenderam o seguinte, nós dois, assim como o texto, talvez a 777 ou não, nós entendemos que nós compramos um negócio, e esse negócio precisa crescer, nesse negócio nós somos rivais dentro do campo, mas nós somos sócios fora do campo, e isso é o entendimento mínimo da coisa, que esses clubes todos não querem ter, porque não vão ter, porque são presidentes torcedores, são torcedores de terno e gravata, quando você tem a figura de dois caras que compraram a safra e se juntam, para mostrar que nós somos amigos, a gente consegue se entender aqui, isso não é negativo, isso é um puta de um passo, significa que talvez amanhã, quando a gente tiver 7 dos 12 vendidos, talvez a gente tenha uma maioria na liga, para chegar e falar, vem cá, vamos fazer um negocinho aqui, vai ser assim, vai ser assado, porque é de interesse para todo mundo, então por exemplo, Cruzeiro e Atlético, muitas vezes jogaram nos anos anteriores que não tinha a Arena do Galo, jogaram no Mineirão para uma torcida única, para quem interessa isso? Talvez se você tivesse hoje o Pedrinho e o Menino, talvez os dois sentassem, vamos fazer os dois, jogos meio a meio, beleza, beleza, é isso, melhor para o campeonato, melhor para todo mundo, mas não tem aquela, não, preciso ganhar os três pontos, porque eu preciso dar um justificativo para os meus eleitores aqui no clube, para que eles votem em mim na eleição seguinte, então você é dono do clube, você não precisa desse tipo de balaçada, então a coisa fica muito mais fácil, então cara, esse episódio dos torcedores meio putos, com a reunião dos dois, ou com o abraço dos dois ali, ele mostra muito da fraqueza, da entendimento do futebol brasileiro, do que é um negócio, porque infelizmente a maior parte das pessoas que estão no futebol, elas estão apenas no futebol, elas não estão no mundo corporativo, ou no mundo onde elas têm que fazer dinheiro, elas jogam bola e recebem salário, o cara é preparador físico e recebem salário, então tem aquela formação dele e o dinheiro, não é o cara que cuida, sabe como fazer o dinheiro, gerar dinheiro, como fazer as coisas aumentarem, esses caras são, então esses caras talvez consigam implementar no futebol, uma metodologia de que o futebol brasileiro coloque, e assuma o seu lugar de direito, o seu lugar de direito, passa por N fatores diferentes, de por exemplo, nós temos que contratar os melhores jogadores, nós não temos essa condição econômica, nós não vamos fazer isso, os jogadores vão sempre sair daqui e jogar na Europa, o Brasil dificilmente um dia, daqui 200 anos, daqui 200 anos, a possibilidade de colocar ali, falar, não, o nosso dinheiro vai valer a mesma coisa, não vai, esquece, esquece. Precisa explicar, mas acho que não, porque é o que eu falo com vocês, tirando a questão do estádio, que o Rica tem que entender, que o atleta tem um estádio próprio, e jogar no Mineirão é prejuízo ao Atlético, e os cruzeirenses não tem educação para ir à Arena MRV sem destruir, porque eles sabem que aquele patrimônio pertence ao inimigo deles, eles querem destruir, e eles não são mais o nosso maior inimigo, a gente olha para eles com o olhar, beleza, criancinha, brinca aí, deixa os adultos conversarem, é isso, então assim, o que está acontecendo agora? É muito claro, é muito claro, o que acontece é, nós atleticanos, entendemos, né, que o Cruzeiro não pode jogar na Arena, não é porque ele não se compromete em pagar os 10% que eles destroem e tal, agora, sobre o restante que ele disse, é aula, é palestra, é parabéns só para o Rica, porque é isso que eu advogo há tempos, não há para que se criar, a gente não gostar do Cruzeiro, não ajudar o Cruzeiro, ser maior com o empréstimo de jogador, alguma coisa assim, tudo bem, agora, nós sermos contra, nós sermos contra, é, uma união dos dois, para que valorizem o dinheiro, tanto de um quanto de outro, bobagem, porque você, você quando o Flamengo pega, e ele vira sozinho, o timão, isso, aquilo, aquele outro, ele enfraquece uma liga, e aí não tem futebol, aí a galera começa, sabe fazer o que? migrar totalmente para o futebol europeu, acompanhar para lá, porque aqui não tem graça, então o Rica dá aula, ele está totalmente certo, eu falei para vocês, para mim é uma grande bobagem isso, né, ah, não vou comprar no supermercado BH, que bobagem, estou brincando aqui, zoando o Pedrinho daqui a pouco aqui, mas a verdade seja dita, né, continuo eu, André, comprando no supermercado BH, é mais barato, é onde meu dinheiro cabe, irmão, entendeu? Então é lá que eu vou fazer minha compra, nesse momento, e aí é isso, cara, é sobre isso, é sobre inteligência, igual o cara falou, o Messi, é a mesma coisa, cara, só que aqui não vai acontecer, nunca um união, porque é um querendo ferrar o outro, mas o Rica novamente destrói o universo, bom, vamos continuar aqui, e vamos falar sobre o plano B, né, ontem a gente trouxe no final da tarde, situação do Atlético, perante a equipe do, 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 do Corinthians, vamos ver se a coisa evolui essa semana, mas o Galo tem um plano B, para caso dê errado aí, a contratação de Fausto Verde, quem falou isso é o Henrique André, segundo o Henrique André de Itatiaia, o Atlético tem uma mira, um plano B e C, se acaso a negociação com o Fausto Verde, não seja concluída com o Corinthians, o Galo entende que precisa de um volante, para reforçar a equipe, na abertura da janela de terceirências, quem o Atlético poderia olhar no mercado, aí cara, é o grande questão que eu falo com vocês, há uma precipitação do torcedor, e eu venho batendo nessa tecla aqui, já há algum tempo, que exige, e há uma necessidade de reforço hoje, gente, não há nenhuma necessidade, do ponto de vista, do futebol do Atlético, de você contratar um cara no dia 16, ou no dia 18, ou no dia 20, ou, o Atlético precisa agilizar isso, a partir do dia 1º, e dentro do dia 1º até o dia 10, nós já vamos ter a volta de quase todo mundo, tirando o Rubens, e provavelmente o Arana, porque Franco deve voltar, Alonso já deve estar, já vai, dia 10 já está aí, e o restante volta antes, também, Alan Franco volta antes, e tudo, o Vargas também volta antes, que as seleções deles não devem ir embora, o Arana que deve chegar numa final, contra uma Argentina, provavelmente até o dia 14, né, e aí o Bernardo vai estar aí, Alonso vai estar aí, Otávio vai estar voltando, um monte de gente voltando, então o Atlético já vai ter uma equipe robusta de novo, vai ter uma equipe robusta de novo, porque a gente não adianta contratar o Zé Dascove, tem que contratar o cara certo, ah, rap, e o Fausto Vera é o cara certo? Pro Milito é, pro Milito é, e o Milito é o capitão da Nau, então nós temos que confiar nele, se para o Milito, o Fausto Vera é a solução, que vem o Fausto Vera, então gente, não vamos, não vamos entrar nessa seara, nesse desdobramento, é, imbecilóide, no qual a gente fica desesperado, porque outras equipes estão fazendo isso, sendo que a nossa também quer, a nossa vai tentando trazer, se vai conseguir ou não, é outra história, mas está tentando, e hoje é dia 16, se contratar, meu amigo, o Messi, hoje, ele joga dia 10, não adianta ter desespero, então é melhor o Atlético ir tranquilamente no mercado, fazer a contratação pontualmente certa, né, dentro do que é o Milito, dentro do que a diretoria vê, né, e também que agrade o torcedor, porque igual eu falo, gente, o Fausto Vera pode não agradar a você, que está do outro lado da tela, tá, o Fausto Vera pode te desagradar muito, deixa eu só arrumar a câmera aqui, que eu entortei ela, eu compreendo e respeito demais a sua posição, mas eu quero deixar uma coisa clara a você, que está do outro lado da tela, o Fausto Vera é pedido do Milito, e o Milito vem demonstrando a nós torcedores, que ele merece a nossa confiança, e se ele merece a nossa confiança, nós temos que dar o crédito a ele, e se ele quer esse jogador, ele tem que ter esse crédito, até para a gente falar, pô Milito, que vacilo, mas ele merece, que até agora não tem um jogador dele sequer, então eu acho que ele merece esse crédito sim, bom, vamos partir para o próximo tema, no oferecimento da Segurocar, meu irmão, a Segurocar é o melhor consórcio, que você vai fazer na sua vida, sabe por quê? Porque primeiro é Porto Seguro, que é a maior do Brasil, a gente revende todos os consórcios da Porto Seguro, sem acréscimo nenhum, sem taxa nenhuma, ah, eu comprar uma porta é mais barato, não é a mesma coisa, só que a diferença é o Euler, que o Euler da Segurocar, ele conversa diretamente com você, ele vai cuidar pessoalmente de você, e olha, a Porto Seguro está com 30% de desconto na carta para carro, e 25% de desconto para a carta de imóvel, e o detalhe mais importante que eu poderia te contar sobre a Porto Seguro, e você que mora nos Estados Unidos da Europa, você ganha em dólar, cara, então, por exemplo, mil dólares é 5 mil reais, se você colocar 300 dólares, você vai pegar uma carta de 300, 400 mil, e você paga isso com tranquilidade, adquirindo imóveis do Brasil, você que quer um dia retornar a sua terra, você vai ganhando seu dinheiro aí, vai comprando consórcio aqui, vai se dar bem, não perde tempo, o link está na descrição, vem comigo, vem de Segurocar, e Frutos de Goiás, meu amigo, não tem nada melhor que a Frutos de Goiás para você abrir a sua empresa, sabe por quê? Porque nós somos uma empresa que vai licenciar a loja para você, e nós vamos montar a loja inteirinha com tudo, te falar, você precisa disso, 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 vai ser isso, isso, a lucratividade é SSS, você nunca viu a loja da Frutos de Goiás fechar, porque a empresa que mais cresce no ramo, inclusive, estão indo para os Estados Unidos, e a nossa expansão do Rio de Janeiro conversou, então, você que é do Rio, você que é do interior de Minas, e aqui de Belo Horizonte e região, vamos abrir a sua loja, saia das amarras da CLT, e vem empreender com a Frutos de Goiás, o DDD é 3199-517-9100, bom, Pedrinho BH caiu na real, né cara, demorou, mas ele caiu na real, depois do vexame que ele passou com o Dudu, né, e a choradeira dos cruzeirenses, xingando todo mundo, cara, olha o que o Pedrinho falou, e depois eu vou falar do Matos, eles criaram, eles criaram, que não dão conta de acreditar, o empresário ganha para comprar, e ganha para quem está vendendo, o cara não investe nenhum tostão, esse é o melhor negócio do mundo, os caras falam de 8% a 10% negativo, não dá para entender, aí quando você está contratando, aparecem 200 que ligam, que falam e pedem comissão, falam que o jogador é dele, o Pedrinho BH, gente, o que acontece ali com o Cruzeiro, para mim é uma história de novela, o que o Cruzeiro está fazendo, porque ele precisa de, ele ganha fatura 243 milhões, e só de folha já deu isso, então tem custo operacional, dívida, pagar Ronaldo, não sei como é que eles vão fazer não, e a vergonha é tanta, que eles passaram, de não ter um documento assinado, e já está cravando o jogador, que o Alexandre Matos, deu uma entrevista ontem, Itatiaia, essa entrevista aqui, e nessa entrevista, na qual ele deu para Itatiaia, ele fala, não, o Pedrinho tinha confirmado, fulano tinha confirmado, ciclano tinha confirmado, Beltrano tinha confirmado, meu amigo, eu já falei para vocês, olha o que ele disse aqui, que é importante até de você ouvir, olha só. Cuidou muito, muito, com todo o cuidado, antes de fazer qualquer anúncio, então perguntamos ao Palmeiras, o aceito está de acordo, manda o documento, o Palmeiras perguntou ao Dudu mais uma vez, olha Dudu, você está de acordo, estou de acordo, quero ir e tudo mais, o Palmeiras enviou o documento assinado, para nós, nós temos o documento assinado, o Palmeiras, do aceito, o Cruzeiro respondeu ao Palmeiras, que está tudo ok, pediu uma outra coisinha, a gente concordou, o advogado do Dudu já deu ok nos contratos, o empresário do Dudu já deu ok nos contratos, o Dudu me deu ok várias vezes por telefone, e nós estamos, inclusive, está marcado já, a vinda dele aqui, para fazer exame médico, e tudo autorizado pelo Palmeiras, de novo, Palmeiras absolutamente isento de qualquer coisa, quando eu falo para vocês, que jogador e empresário, sacaneia, o clube é isso aí, o cara está falando isso, a zoeira é boa demais com o Cruzeiro, a zoeira é boa demais contra o, como é que fala, o Pedrinho, mas vamos falar a verdade, quando eu falo para vocês, eu já vi acontecer, é isso aí, o cara confirma, o time confirma, todo mundo confirma, o time anuncia, e o cara dá para trás, ah, resolvi, eu não assinei mesmo, então se não está assinado, eu posso dar para trás, mas por que o Cruzeiro passou essa vergonha, porque quer dar tiro, quer dar resposta para a torcida, quer ser o garanhão da torcida, e acabou tomando a ferrada, é assim que é bom, eu gosto de cruzeirense sofrendo, essa é a grande realidade, mas entendam bem, o choro do Pedrinho, sobre o que é o futebol, ele é isso mesmo, ele é isso mesmo, e ele entrou agora de cabeça no ramo, e ele vai tomar pernada demais, porque ele está gastando o que tem, o que não tem, colocando um dinheiro absurdo dentro do Cruzeiro, e não vai ter esse retorno não, porque o Cruzeiro não vai bater campeão de nada, bom, vamos partir para o último tema, que é a palhaçada que o futebol brasileiro é, ontem, eu peguei essa imagem aqui, é uma imagem gente, que dá no ódio, olha isso aqui, é uma imagem já cortada, tá de 23 segundos, olha isso gente, deixa eu tirar o volume aqui, olha isso gente, olha isso gente, olha isso, e o juiz estava na cara dele, e ele não queria dar mão, imagem da TV Gazeta, olha isso gente, e ele não queria dar mão nesse lance, o Daronco não queria dar mão, o VAR veio, o VAR teve que ser acionado para esse lance, gente, é bizarro, é bizarro, e não só isso, depois disso, sabe o que ele fez? Ele expulsou o Cuca, ele expulsou o Cuca, depois disso, tá certo? Então você teve esses dois lances ridículos, para o cara expulsar o jogador ainda, então o que eu falo para vocês, não é brinquedo não, o que está acontecendo no futebol, de um modo geral, o que acontece no futebol, de um modo, que aparece, é isso aí, é esse vexame, essa ajuda ao Flamengo, que é descarada, ontem eles deram uma cléssima, até o Flamengo empatar, eu vi o jogo, o pedaço do jogo, final do jogo, não teve esse motivo, para dar um acréscimo desse tamanho não, gente, um acréscimo exagerado, absurdo, de 12 minutos, porque fez o gol, eu fico louco, mas 9 minutos o Flamengo vai empatar, e não tinha necessidade nenhuma disso, mas para o Flamengo é assim, né gente, até o Flamengo empatar, é um favorecimento, é uma palhaçada, o que acontece no futebol brasileiro, futebol brasileiro, cara, na boa, tinha que ser investigado, pegar a conta de todo mundo, e investigar, porque não tem cabimento um negócio desse, são arbitragens pífias, que prejudicam os clubes o tempo todo, o futebol brasileiro merece ser investigado de verdade, a fundo, com FBI, CIA, Polícia Federal, Scotland Air, o Sherlock Holmes, meu amigo, alguém tinha que acabar com essa palhaçada, que acontece aqui, bom gente, e para finalizar, enquanto eu gravava esse vídeo, hoje, de amanhã, eram 19h40 da noite, o campeonato brasileiro, até aqui, estava bom demais para o Galo, olha só, Vasco e Cruzeiro empatando, Criciúma batendo o Bahia de 2x0 e segurando, o Grêmio, 1x1 com Botafogo, e ó, olha isso aqui gente, Fortaleza teve um jogador expulso logo no começo, tá, e como vocês podem ver, e aí meu amigo, o Cuiabá meteu, foi 4, para nós é bom demais o Fortaleza, e o resto, vocês já sabem, então aqui, esses 4 resultados aqui, é bom demais, se o Vasco ganhar, meu amigo, só falta o Grêmio ganhar, e o Vasco ganhar, vamos ver, amanhã de manhã, meio dia, eu vou falar sobre esses jogos, vamos ver o que aconteceu, tem 10, 5 minutos do segundo tempo desses jogos, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, nós tamo junto, e eu volto amanhã pela manhã, beleza, meio dia e 15, nós tamo ao vivo aqui no canal Viregro, valeu, tchau, e fui, tamo junto, obrigado turma, tchau,